Você pode achar que tem uma roupa que é um grande problema, eu só consigo usá-la de um único jeito. Bom, hoje eu vou te mostrar uma peça que pode ser um caso problema, mas que a gente vai arrumar 7 formas de usá-la. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. A pedido de uma leitora aqui do canal, hoje eu trouxe uma peça que pode ser um problema que você tem no seu armário. Problema não, né? De repente o que falta é ideias e sugestões que você ainda não pensou. E a peça que eu vou te mostrar é um macacão, só que é um macacão estampado. E aí começa a criar um certo empecilho de... Como que eu vou combinar essa peça? De que forma que eu vou usar essa peça? Mas olha, calma, nada de ficar presa a ter que estar sempre saindo com aquela peça daquela forma. Não, não precisa fazer isso. Uma dica que eu te dou é começar a montar os looks previamente. Então não deixa nada pra cima da hora. Ah, eu vou sair, vou colocar o macacão e vou ver se fica bom, determinado... Não, nada disso. Faça isso antes e de preferência anote. O ideal é que você tire um dia com calma, vista essa sua peça problema e comece a pensar em quais as formas que você poderia compor. Ah, mas eu não sei quais. Ponto número 1, assistir esse vídeo da Silvia. Yes! Ponto número 2, faz um Google. Entra no Pinterest. Tem muita, muita sugestão, muita inspiração pra você estar fazendo composições. Então chega de blá, blá, blá que eu vou te mostrar agora sete composições que eu fiz aonde eu mexi com peças como cinto, uma blusa ou um casaco, sapato que também é super importante que acaba também fazendo uma composição legal. E aí eu queria te falar que eu não incluí acessórios como colar, brincos, pulseiras, bolsas. Eu nem cheguei nessa parte porque isso também vai modificar a cara do seu look, vai dar um novo visual. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha como é que ficou. No primeiro look eu escolhi essa blusa de linho branca e aí eu utilizo como blusa mesmo, fechadinha e uso esse cintinho vermelho pra marcar a cintura, deixar tudo elegante. Nos pés o pepito vermelho equilibra a composição. No segundo look eu escolhi esse maxi colete preto e olha, ele alonga a silhueta e deixa tudo bem elegante. Como ponto de luz optei por um cinto amarelo, mas você pode escolher qualquer outra cor que vai super combinar com esse look. Começo o terceiro look com esse cinto em preto e branco. E aí a gente une listras com estampado. Super cool, né? Bom, o ponto de luz fica para o colher. Ele tem um corte bem, bem alfaiataria, então fica nada mais lindo. Colocar uma sandália nude, salto agulha, pra deixar a composição assim, ó, bem chique, super arrumada. Dá pra escritório e dá aquela voltinha. E o quarto look eu escolhi essa blusa verde de voal. E aí, ó, pra não repetir o cintinho, resolvi amarrar ela na cintura. Deixou o visual assim, olha, bem moderno e despojado. E o quinto look eu escolhi essa blusa pink, que possui umas pregas nos ombros. E aí fica mais estruturada essa blusa. Como ela tem uma cor muito forte, optei por colocar por dentro do macacão. E no sexto look temos aí quatro itens. O primeiro é esse sharp, que eu fiz um enroladinho só pra fazer um charme. Um cinto de metal, que vai definir a cintura e vai deixar tudo mais esportivo, aquilo penduradinho, né? Tênis vermelho pra fazer um look bem esportivo, bem confortável. E tênis vermelho é um hit da estação. Mas olha só, a calça é muito longa. O que a gente faz? A gente pega o grampeador e faz a bainha. Por que o grampeador? Porque a hora que eu precisar, eu desfaço essa barra e utilizo ela comprida. Bom, mas tá frio, né? Então vamos colocar uma jaqueta jeans? Essa jaqueta tem um fundo um pouquinho verde, então olha, fica tudo muito harmonioso. E no último look não podia faltar o quê? Gola rolê. Aproveitei e coloquei um pipitu vermelho pra equilibrar e colocar uma cor nesse look. Tô quentinha, né? Mas se você quiser, você também pode colocar um cintinho vermelho. E aí, gostou? Espero que você agora olhe pro seu armário de uma forma diferente, já na malícia de encontrar peças que possam compor um novo look pro seu macacão estampado. E eu por aqui, olha, já coloquei o meu colar com um acrílico azul, já querendo fazer um oitavo look. Todos os detalhes das peças que eu usei nesses looks de hoje, eu vou deixar lá no blog, inclusive as fotos, pra você ver assim com mais detalhe, tá legal? Eu vou deixar aqui em cima o link, caso você tenha interesse, pra dar uma espiada. Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Pra isso, basta você clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que se encontra aqui, ó, embaixo desse vídeo. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!